Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à aula da Biologia, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Partiu passar, eu me chamo professora Elenize Pereira, sou mulher, negra, estou vestindo a camiseta do pré-ENEM, tenho cabelos crespos, castanhos escuros. Aqui no estúdio nós temos as professoras intérpretes de Libras, professora Lúcia Meia e professora Suzana. Bora lá então, gente, a nossa aula de hoje, aula de número 14. Vocês prepararam já suas malas para a nossa viagem ao núcleo da célula. Vamos então viajar ao núcleo da célula na aula de hoje. Vamos conhecer os mistérios que estão reservados, preparados para nós lá no núcleo da célula. Bom, essa aula é bem importante, gente, porque ela vai servir de base para as aulas posteriores, depois que nós teremos, sobre genética, hereditariedade, porque é bem importante nós conhecermos as características gerais, principais do núcleo, para que a gente possa entender depois o funcionamento do DNA, RNA e questões afins. Então, o núcleo é exclusivo de seres eucariontes. Então, seres procariontes, eles não vão ter esse núcleo delimitado ali pelo envoltório. Bom, o núcleo, ele é envolvido por uma membrana, também chamado de carioteca. O núcleo, ele é responsável pelo armazenamento do material genético das células eucarióticas. E também ele pode ser considerado uma central de controle da célula, uma central de comando, que vai comandar atividades celulares, as atividades que a célula executa. E existem diferentes formas de núcleo. Bom, aqui está a nossa estrela do dia, o núcleo. Então, aqui a gente pode ver a morfologia dele e as suas partes principais. O retículo endoplasmático, que fica ao redor. O nucleolo, que é a parte um pouquinho mais corada. Cromatina, nucleoplasma, o poro nuclear, envoltório nuclear e o ribossomo, que são essas bolinhas aderidas. Bom, a gente vai estudar o núcleo hoje na sua fase de intérfase. Que é o período do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. Mas sim realizando a manutenção do funcionamento celular. Sempre tem aquele dia que a gente coloca... Hoje é o dia da faxina, hoje é o dia da arrumação. Então, a gente pegou o núcleo nessa fase. Que ele está se organizando, está crescendo, está se preparando. Que também é chamado, esse período do núcleo é chamado de intérfase. Bom, olha aí na imagem. Então, a parte do ciclo da intérfase é bem longa. E compõe-se da G1, G0, ali grudadinha na G1, a fase S e a fase G2. Então, isso tudo é a intérfase, tá, gente? Aí depois vem a mitose. Mas a mitose a gente não vai falar hoje. A gente vai se ater sobre a intérfase. Então, o que acontece no período G1? Ocorre aí nesse período um maior crescimento da célula. A sua diferenciação e produção de proteínas e RNA. Nesse período aqui, que está pertinho do G1, que é a fase G0, é quando a célula não entra em divisão celular. Ela vai permanecer ali, uma fase dormente, eu costumo dizer. Por um determinado tempo, certo? Então, ela pode entrar nesse período ou não. Ela pode seguir em diante para a fase S. O que é a fase S? Na fase S ocorre, então, a síntese, a produção de DNA e também de histonas, de proteínas. No período G2, acontece tudo o que acontece na G1 e na fase S. Mas também acontece o início da condensação da cromatina. Aí ela vai estar se preparando de verdade. Aí ela leva a sério mesmo a preparação para a mitose, para o período de divisão. Certo? Então, vai acrescentando ali funções. A G1, um crescimento, diferenciação, produção de proteína. A fase S vai produzir DNA, proteínas. A fase, o período G2 vai acontecer tudo de novo e mais a condensação da cromatina. Esse é o ciclo celular. Morfologia geral do núcleo. Bom, gente, o núcleo vai possuir diferentes estruturas que são importantíssimas para realizar o funcionamento celular, o funcionamento da célula. Então, algumas estruturas que nós vamos ver agora. É a carioteca, nucleolo, material genético e os cromossomos. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas. Começando pela carioteca. A carioteca é uma membrana dupla, formada pelos retículos. Aqui no desenho está o retículo endoplasmático rugoso. Essa parte é visualizada ao microscópio eletrônico. E apresenta poros, pequenas aberturas em sua constituição. E também apresenta ribossomos, que são as bolinhas que aparecem na imagem, na parte voltada para o citoplasma. Então, é a parte que vai separar o interior do núcleo do exterior. Vai separar, então, a parte do material genético no interior do núcleo, na parte externa, que é o citoplasma. Aí você está vendo na imagem só a parte do núcleo, lembrando. A região do núcleo. O nucleolo. Vamos ver um pouquinho. O nucleolo está envolvido na produção de RNA e na formação dos ribossomos. Aqui na imagem, vocês podem ver que é a parte mais corada do núcleo. Aqui está o núcleo e a parte mais coradinha é o nucleolo. Nessa parte, então, o novo RNA ribossômico combina-se a proteínas para formar as subunidades do ribossomo. Então, se a gente pegar esse ribossomo aqui, uma bolinha dessa, aumentar elas, vocês vão ver que não é bem uma bolinha. A gente fala bolinha para ficar um pouquinho mais didático. Mas, na verdade, são duas subunidades. Uma subunidade maior que se encaixa na subunidade menor. E essas duas subunidades vão formar um ribossomo. Certo? Então, as subunidades formadas são transportadas através dos poros nucleares até o citoplasma, até fora do núcleo. Onde podem, então, realizar o seu trabalho. Então, gente, essas subunidades, elas são ali produzidas no núcleo. De forma independente. Aí, saindo do núcleo pelos poros, lá no citoplasma, no citoplasma da célula, essas duas subunidades vão se unir para formar o ribossomo. Então, é assim que funciona essa parte. Continuando, então, aqui. Material genético. O DNA é armazenado no núcleo em duas diferentes formas. Em forma de cromatina e em forma de cromossomos. Em genética, quando a gente fala também em hereditariedade, a gente fala bastante sobre cromatina, sobre cromossomos. E, às vezes, a gente se enrola, se perde nesses conceitos. A gente acaba confundindo um com o outro. Então, é bem interessante esclarecer essas diferenciações. Para vocês, lá na frente, não se complicarem. Cromatina. Então, vamos ver um pouquinho da diferença cromatina e cromossomos. Bom, a cromatina é a forma em que o DNA se encontra no núcleo, enquanto a célula não está se dividindo. Ela é formada pelo DNA e o número de proteínas nucleares. As proteínas podem ser as estonas, que são as mais faladas, e participam do empacotamento do DNA. Denomina-se nucleossomo a estrutura formada pelo DNA, rodeando as estonas. Agora, eu vou explicar para vocês aqui na imagem. Então, nós temos a dupla fita, a dupla hélice de DNA. Essa dupla hélice, ela vai se enrolando nas estonas. Como se fosse... Sabe quando você enrola linha? Ou enrola lã no novelo? Ou enrola linha lá de costura? Então, o DNA vai se enrolando nas estonas, que são proteínas. Quando começa a se enrolar, forma-se, então, o núcleo somo. Núcleo somos. Então, o DNA, ele vai se enrolando, 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 não para mais de se enrolar. Quando fica bem enroladinho, muito enrolado mesmo, os núcleo somos, então, forma-se a cromatina. Então, a cromatina aqui, são os núcleo somos bem enrolados mesmo, nas proteínas, nas estonas. Aqui a gente pode ver os estágios de organização da cromatina. Aqui está a cromatina. Vocês podem perceber que tem uma parte um pouquinho mais lisa e uma parte mais enroladinha. Essa parte mais lisa aqui é a eucromatina. E a parte mais enrolada é a heterocromatina. Bom, conceitualmente, o que quer dizer isso? Na eucromatina, os genes estão ativos e a cromatina está descondensada. Só se condensa na hora da divisão. Tá, gente? E a heterocromatina, os genes não estão ativos. E a cromatina está sempre condensada, sempre bem enrolada. Então, depois desse estágio, ocorre uma maior espiralização, enrola mais, se enrola mais. Aí, depois, por fim, essa cromatina está bastante espiralada. E aí vem o que a gente chama de cromossomo. Então, aqui está outra imagem para visualizar de outra forma. Então, o DNA, ele vai se enrolando nas estonas, formando a cromatina, que é bem espiralada. E aí vai se enrolando, enrolando, e forma-se, então, o cromossomo. Aqui a gente pode ver algumas imagens de cromossomos, corados artificialmente. Certo? Outra imagem, para ficar um pouquinho mais claro ainda. Olha as etapas. Então, nós temos o DNA, dupla fita, vai se enrolando nas estonas. E vocês vão enjoar, mas vão gravar bem essa parte. Vai se enrolando cada vez mais e vai formando o cromossomo. Agora, vamos falar um pouquinho dos cromossomos. Ficou certinho a cromatina? Sem dúvidas? Então, tá. Cromossomo. É a forma em que o DNA se encontra no núcleo em seu grau de condensação máxima. Porque, lembra? Eles ficam bem condensados, bem enrolados nas proteínas lá. Então, os cromossomos, o cromossomo é uma estrutura composta de DNA e proteínas. Os cromossomos são um estado funcional ativo da cromatina. Contém parte ou toda a informação genética de um organismo. Então, toda a sua descendência, toda a informação ali do indivíduo, da vida, está lá no cromossomo. Certo? E é possível visualizá-los durante a divisão celular, durante a metáfase. Bom, muito bom lembrar, né, gente? Que nos procariontes, o DNA é tipicamente organizado em um único cromossomo circular. É o anel. Também tem o DNA extra, o material genético extra, que é o plasmídio. Nos eucariontes, já, por outro lado, os cromossomos são estruturas lineares, que a gente também pode chamar de fita. Então, tem essa diferença. A composição dos cromossomos, né? Então, ele é composto por um braço curto, um braço longo, e o centrômero, que é essa parte mais afinalada, né? E os telômeros, que são as pontinhas do cromossomo. Aqui é uma foto de um cromossomo. E aqui é uma imagem, né, um pouquinho mais desenhada de como é um cromossomo. Então, os braços, o centrômero, que é a parte mais afinalada, e os telômeros, que são as partes mais nas pontas, né? Então, isso é bem importante conhecer também a composição dos cromossomos. E a classificação, então, desses bichinhos? Como é que é? Então, eles podem ser classificados em metacêntrico, onde o centrômero está bem ao meio do cromossomo. Então, ele é classificado de metacêntrico. Ele pode ser classificado em submetacêntrico, quando não está bem ao meio, né? E ele está puxando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, não tem, não está bem na metade. Então, é chamado submetacêntrico. Também pode ser acrocêntrico, quando está um pouco mais para a ponta ainda. E quando está bem na pontinha, está lá na região do telômero, é chamado de telocêntrico. Então, pode estar bem na pontinha aqui, tanto numa parte quanto na outra. Então, é chamado de telocêntrico, porque está localizado ali na região do telômero. cariótipo. Já ouviram falar em cariótipo? Ah, vou fazer lá o meu cariótipo. Então, o que é cariótipo? É uma técnica utilizada para a visualização, para a gente poder enxergar e também verificar os cromossomos, para ver se tem alguma anormalidade ali também. Então, por meio dela, é possível analisar o número e a estrutura dos cromossomos. Então, a gente pode ver bem a estrutura dos cromossomos através do cariótipo. Então, aqui é uma foto do cariótipagem humana. Então, os seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos. Vocês podem ver que eles estão aos pares. Então, olha só, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, o de número 23. Aqui nessa imagem menor, a gente pode visualizar o cromossomo de número 23. Então, em mulheres, é XX, são esse par aqui de cromossomos. No homem, é o XY. Então, parece, porque parece um Y pela metade, o X, né? Então, aqui o homem, XY, e mulher, XX. Então, aqui diferem o 23º cromossomo. Então, essa é a cariótipagem dos seres humanos, dos cromossomos humanos. de acordo com a quantidade, mais classificação. Ih, como a biologia classifica, né? Gente, não fiquem chateados com a biologia de tanta classificação, de tanto conceito. É que fica melhor para estudar, acreditem. Fica melhor mesmo classificar e organizar para a gente aprender melhor, aprender em partes, né? Então, de acordo com a quantidade de cromossomos, as células são classificadas em diploide, que no caso é 2N, representado pelo 2N, que são cromossomos aos pares, como nas células somáticas que eu falei para vocês, né? Da número 1 a 22. E também são classificadas como haploides, que é só um N. O que é esse N? É apenas um cromossomo de cada par, não são os dois. Não é o X, é só um. Como nos, por exemplo, os espermatozoides e os ovócitos. Aqui na imagem, né? Então, o espermatozoide é haploide, o ovócito também é haploide. É um N e aqui outro N. Aí eles vão se unir na fertilização e vão gerar uma célula diploide, 2N. Então, essas células 2Ns que nós temos, então, um N é do pai e um N é da mãe, certo? Então, se unem essas células sexuais e formam um indivíduo diploide, 2N, um N da mãe e um N do pai, certo? Aqui é um exemplo nesse quadro do número de cromossomos de alguns seres vivos, tá? Então, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos, Claro que como eles estão aos pares, são 23 pares, o total é 46. No milho tem 20, a ervilha tem 14, a drosófila, que é um inseto, parece uma mosquinha pequenininha, tem 8, a dália, uma planta marbácea, tem 64, o cachorro 78, o cavalo 64, cromossomos, gato 38 e a vaca 60, tá? Só a nível de curiosidade para saber a quantidade de cromossomos de algumas espécies de seres vivos. Bom, código genético. O código genético consiste no conjunto de informações contidas no material genético, tem informação ali no material genético, a gente pode acreditar, na forma de genes ou códons capazes de desencadear algum mecanismo do funcionamento celular, celular, tá? Então, vai ter informações ali, porque, ah, porque o DNA carrega informação, carrega informação, tá? Mas como é que é transcrito e traduzida toda essa informação? Através do código genético, que é o conteúdo, o assunto da aula número 15, da próxima aula, tá? Então, eu coloquei aqui só para deixar vocês com um pouquinho de água na boca. Eu não vou falar no código genético hoje, eu vou falar na aula número 15. Questões do Enem. Vamos fazer uma questão para ver aí como é que ficou a aprendizagem, se está tudo ok, se surgiu dúvida ou não. Bom, Enem 2021, Enem lá da versão anterior. Uma informação genética que está ali num fragmento de DNA pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias, gente. Nesse caso, o fragmento do DNA que é o gene da insulina será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria para ela produzir essa insulina. Então, aqui, essa questão traz bastante informação para a gente e depois a pergunta está mais relacionada à interpretação da questão, porque ela traz bastante informação e também o conhecimento do conhecimento de DNA. O conhecimento de onde está ali o DNA, o conhecimento básico de DNA. Então, você tendo o conhecimento básico, como a gente teve na aula de hoje, e mais a interpretação da questão, você consegue acertar esse anunciado aqui, essa questão do Enem. de onde pode ser retirados esses fragmentos de DNA que diz aqui a questão? Letra A, núcleo, B, ribossomo, C, citoplasma, D, complexo golgiense, E, retículo endoplasmático rugoso. Então, gente, nesse caso aqui, é retirado o fragmento de DNA de quem? Que é o gene da insulina. É retirado de uma célula humana, certo? Vamos ver onde é que está escrito aqui. Podemos produzir insulina humana, insulina humana em bactérias. Então, é retirado esse fragmento de DNA do humano e colocado em bactérias. Essa aí é a ideia-chave. Então, aqui, de onde é que pode ser tirado esse fragmento de DNA? Se é retirado da célula humana, onde é que está o DNA na célula humana, gente? Qual dessas questões aqui que vai responder aonde que está o DNA na célula humana? Onde é que ele está? Será que está no complexo golgiense, no citoplasma, no retículo? Estão pensando aí? Onde é que está o DNA? Onde é que vai ser retirado o DNA lá no ser humano, na célula humana? É isso, não é, gente? Quem respondeu o núcleo, não precisava nem se assustar com a questão, bem tranquila, considerada até fácil. Então, vai ser retirada lá no núcleo, o fragmento de DNA. Parabéns para vocês que acertaram. Bom, essa questão deixa para uma próxima ocasião. Gente, foi um prazer estar aqui novamente com vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, que eu tenha contribuído aí na construção do conhecimento aí de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar pelas redes sociais e partiu passar, hein? Beijão, forte abraço. Tchau, tchau.